Música Muito bem, estamos aqui com mais um Carreiras Policiais. Nesse vídeo aqui, é um vídeo que eu não fiz, eu pensei nele, mas não é para te assustar não. É um vídeo que é para te deixar esperto. Seguinte, eu venho observando nos últimos anos, nas últimas provas, que as questões têm se sofisticado um pouco, as questões de primeira fase. Como o último concurso, a última leva de concurso que a gente teve aí, de escrivão, investigador, agente policial, auxiliar de papiloscopista, foi tudo em 2018. Olhar para esse conjunto de provas, eu acho que dá um pouco a foto do que estava se passando naquele período pelo examinador, na cabeça do examinador, e começa a dar uma luz um pouco para a gente do que talvez possa vir por aí. Se a gente olhar um pouco, eu vou pegar aqui o exemplo da criminologia, porque é a matéria que eu mais leciono aqui no curso do NEAF, mas eu tenho a impressão que esse raciocínio se aplica um pouco para todas as matérias. Mas, usando aqui um exemplo da criminologia, eu tenho a impressão que talvez o examinador esteja olhando para questões um pouco mais complexas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Vou jogar aqui na tela. Veja essa questão de auxiliar de papiloscopista de 2018. Você vê? Prova recente. Inclusive, a última prova para esse cargo aqui foi essa aqui. Veja você que ele vai perguntar sobre o método da criminologia. Normalmente, em provas um pouco mais antigas, as questões para esse cargo, com esse nível de exigência aqui, eram um pouco mais triviais. Geralmente, eu vou botar até aqui na lousa para você. Geralmente, quando se falava em criminologia, provas um pouco mais nível médio, o examinador não saía muito disso aqui. De perguntar sobre empírico, interdisciplinar. Se você pegar os manualzões clássicos, algumas coisas mais, aulas mais superficiais, ele vai bater muito nisso aqui. E, de fato, estava correto, porque era isso aqui mesmo que aparecia em provas. Depois, as provas começaram a se sofisticar um pouco. Você deve ter percebido isso também. Começaram a incluir a questão do método indutivo. Perguntando se a criminologia utilizava o método indutivo. E aí, a gente teve uma terceira fase de complicação, digamos assim, em que ele começava a perguntar se fosse dogmático, se era dedutivo, se era um método normativo. Tudo isso é não. A criminologia, você tinha que falar que ela não era dogmática, que ela não é dedutiva, que ela não é normativa, não trabalha com nada disso metodologicamente. O que já introduziu um elemento de sofisticação muito maior nesse esquemão aqui. Mas agora, talvez, eu comecei a ver uma tendência no examinador, e não só exigir que o candidato saiba mais ou menos esses chavões aqui, mas que o candidato consiga interpretar o que cada um deles quer dizer num esquema metodológico. Veja você nessa questão aqui de novo. Uma questão, olha, nível médio, mas olha o grau de aprofundamento que ele quer. A letra A, por exemplo, ele já vai falar, olha, a criminologia usa um método lógico, abstrato e dedutivo, então ele já está entrando ali na terceira camada que eu falei. A letra B, a criminologia limita interessadamente a realidade criminal, da qual, por certo, só tem uma imagem fragmentada e seletiva, observando-a sempre sobre o prisma do modelo típico estabelecido na norma jurídica. Olha que longo, você tinha que ficar raciocinando em cima disso, entender o que ele estava falando. A letra C, a criminologia analisa dados, induz as correspondentes conclusões, porém suas hipóteses verificam e se reforçam, sempre por força dos fatos que prevalecem sobre os argumentos puramente objetivos. Veja que aqui, de novo, você tem que raciocinar o que ele está querendo dizer, raciocinar que ele está dizendo para você que, por ser empírico, ele analisa dados fáticos e por isso os seus dados são objetivos. Veja que ele quer que você raciocine sobre o que é ser empírico, sobre o que é ser indutivo. A letra D, a criminologia utiliza como método a ordenação e orientação de suas conclusões, com o apoio de uma série de critérios axiológicos e ainda valorativos fundados no dever ser. Veja você, até eu não coloquei na lousa, vamos colocar. Por ser empírico, é uma ciência do ser. O dever não é não dever ser. O dever ser é sempre do direito. A letra E, o método básico da criminologia é o dogmático. Já falei que não, o seu proceder é dedutivo sistemático. Falei que não, está lá. Olha lá, não é dogmático, não é dedutivo. Já mostrei para você. Então, veja que ele vai adicionando camadas, ele vai tratando com uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais empolada, para tentar confundir você, para tentar fazer com que o candidato precise raciocinar com calma, entender o que ele está perguntando. Isso aqui não é fácil. Se você vai para a prova preparado só com esses chavões, só com o decoreba, só com essa prova que dificultava um pouco a sua vida. Isso me preocupa um pouco, porque eu quero que o candidato saia daqui, do curso, com alta performance. Primeiro, por causa disso, porque a gente tem que se preparar para provas que sejam de arrebentar, como essa aqui. Segundo, porque nem sempre o concurso se encerra aqui nas questões de múltipla escolha. Pode ser que o concurso introduza a prova oral, pode ser que o concurso introduza uma segunda fase, embora isso varie de edital para edital. As provas de segunda fase, prova escrita, são reservadas aos cargos de nível universitário, mas, de repente, as provas orais, por exemplo, possam explorar dessa forma isso. Ou possa se introduzir uma segunda fase escrita também aqui, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, eu acho que o candidato de alta performance, eu sempre falo isso, tem que estar preparado para esse tipo de porrada. Vejam vocês, de novo, provas recentes, últimas provas, questões muito mais complexas e muito mais sofisticadas, de um assunto até que é batido, que é o método da criminologia. Mas vejam você como ele saiu aqui do lugar comum. E olha, eu separei essa questão, agora, nesses minutos aqui, mas veja que se a gente for, por exemplo, na prova de 2018, mesmo ano aqui para investigador de polícia, as questões também são complexas assim. Se a gente for na prova de escrivão, uma prova dificílima de 2018, as questões são complexas assim também. Então, eu acho que, talvez, seja uma tendência com a qual você tenha que se acostumar um pouco para captar o seu estudo. Esse esquema que eu coloquei na luação é um esquema básico, é um esquema para você entender um pouco a estrutura. Mas eu acho que o examinador pode querer que você preencha com um pouco mais aqui de carne, esse esqueletão aqui que eu trouxe para você. E isso vai te deixar um candidato bom. Acho que isso te deixa um candidato competitivo. Então, a partir de agora, continuando aqui no nosso papo aqui, sobre concursos policiais, sobre carreiras policiais, vou fazer outros vídeos aí mais para frente, sobre a carreira mesmo, não se preocupe, vamos falar sobre edital, vamos falar sobre a polícia, vai ter vídeo para caramba aqui. Mas nesse aqui eu quis pegar um pouquinho a questão de que você tenha um novo olhar nessas provas, um olhar um pouco mais aguçado já. Tá bom? Bom, se você gostou do vídeo, segue a gente nas redes sociais, dá o like aí, fique atento sempre no nosso canal do YouTube, segue o Neaf no Instagram, o Instagram do Neaf é legal para caramba, sempre tem coisa. Segue o meu Instagram, vai lá, prof.mauriciodetomazes, sempre coloco um monte de coisa lá também para você e vai aproveitando aí essas dicas aí para ir aprimorando o seu estudo. De repente você vai renovando, já fez um ciclo, quando vai fazer outro, você já faz sob outro olhar, vai melhorando. Legal? Grande abraço, depois eu volto com mais aí. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder, inscreva-se no nosso canal do YouTube e deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado! Obrigado!